Ele pudesse ceder e dizer a mentira que eles queriam que ele dissesse, e foi aí que ele faz a tentativa de suicídio, a primeira, ele tenta se suicidar para não denunciar a igreja e os seus irmãos. De repente, o carcereiro percebe aquela mancha de sangue no chão, o Tito morrendo, o oficial que está lá, do Exército Nacional, não pode morrer, esse homem não pode morrer, e o levam para o hospital, onde ele é tratado, para evitar que morresse, porque aí eles teriam que dar explicações muito altas. Advertido, o provincial dos dominicanos avisou a nunciatura apostólica, o nuncio, o representante do Papa no Brasil foi ao hospital, não é qualquer um, quando chegou lá com o provincial, olharam e disseram para ele, procuraram. Aí o senhor disse, me desculpa, não tem ninguém com esse nome aqui. O nuncio não tinha um diplomata, invadiram o hospital, ele foi-se embora, sabendo que ele estava lá. O que motivou? Eu sei por confidência do secretário de Estado do Vaticano, secretário do Estado do Vaticano que disse isso ao mestre geral da ordem dos dominicanos, quando o Papa soube do que tinha acontecido ao Frei Tito, o Papa disse, teve essa exclamação exata, esses generais são gangsters, gangsters. Tito foi torturado por nada, eles não tinham o que saber, eles queriam simplesmente que ele, na tortura, confessasse o que os militares queriam que ele confessasse. Só que aí, minhas irmãs, desculpe, não estou numa igreja, meus amigos, porque não, meus irmãos e minhas irmãs, companheiros e companheiras, mas aí é que a coisa ficou preta, porque o Frei Tito da prisão vai escrever uma carta denunciando tudo o que lhe aconteceu. Essa carta vai chegar aos Estados Unidos e Europa, ela vai ser publicada, ela será entregue nas mãos do Papa e a partir desse instante não há como negar. Inclusive, o mestre da ordem, graças a Deus, da nossa ordem, mesmo que haja uma grande discórdia do ponto de vista de ideias, nunca um dominicano deixou de apoiar o outro. Os dominicanos, os franceses, por exemplo, enviaram uma mensagem de apoio. Não sabemos por que eles foram presos, mas estamos totalmente de acordo com eles. O mestre geral da ordem, no Brasil, levou junto com ele, para visitar o Frei Tito, em todas as marcas da tortura, com as marcas da tentativa de suicídio nos braços, Dom Lucas Moreira Neves, depois cardeal, que era bispo auxiliar de São Paulo. Ele pediu a ele que simplesmente fizesse uma declaração, dizendo que tinha visto o Frei Tito em tais, 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 tais condições. Ele respondeu, ah, infelizmente eu não posso fazer, isso aí prejudicaria o meu trabalho pastoral como bispo. O mestre da ordem, que é o superior-geral, que já naquele tempo não é qualquer um, ele é membro de direito do santo ofício na época. Ele vai ao cardeal e diz, eu quero um bispo, os senhores que acompanhem o caso dos presos. E tem outros padres lá. O cardeal Dom Agnello Rossi, vai dizer a ele, mas tem o Dom Lucas, que é dominicano, o meia gerou, não. Sai bom. Então eu vou pegar outro. Chamou um bispo auxiliar, que chama-se Dom Paulo Arnas. E falou para ele, Dom Paulo, eu gostaria que você acompanhasse lá os frades que estão presos. O Dom Paulo ficou sem graça, mas eu sou franciscano, eles são dominicano, tem outro que é dominicano. Não, é você, eles não querem o outro. E foi aí que Dom Paulo entrou na prisão. Como é um homem honesto. Ali começou a luta da igreja, da hierarquia da igreja, contra a ditadura. Era impossível de negar. O ministro da justiça foi convidado pela CNBB a se pronunciar. Chegou lá negando. Não, não há tortura no Brasil. Eu me lembro do Frei Romeu Daly, alguns aqui devem conhecer, fui assistente nacional da Juque, que era perito, foi perito do Episcopado Brasileiro no Conselho do Vaticano II. Ele levantou-se, lamento o senhor ministro, mas o senhor está mentindo. Romeu Daly, D-A-L-E. Muito bem. O Frei Tito foi torturado por nada. Isso o abalou psiquicamente. Eu recebi na França um outro homem, um outro jovem, do que eu tinha reconhecido aqui no convento, um rapaz alegre, cheio de vida. E tanto mais injusto, que quando eu parti para, quando eu parti para a Europa, eu era o elemento que fazia a ligação com o Carlos Marighella em pessoa. Eu me encontrava, sim, com o Carlos Marighella, frequentemente. Eu precisava deixar alguém. E eu pensei no Tito. O Tito disse-me o seguinte, Oswaldo, eu não estou bem. Eu prefiro não assumir essa responsabilidade, ela é muito grave. Escolha outro. Discutimos e ficou o Frei Fernando. Ele estava como que, digamos assim, tanto quanto afastado dessa atividade, quando foi preso e torturado já na primeira vez. E na segunda, torturado à morte, sem motivo. Eu encontrei outro homem. E esse homem, vocês sabem a história, não vou repetir, viveu um sofrimento atroz. Um sofrimento atroz devido às torturas que ele teve. Ele sentia constantemente vigiado. Ele via Fleury. Ele via os seus torturadores. O capitão Albernaz. Parece que morreu. E os nomes estão todos aí. Ele via os seus torturadores. E ele não aguentou. A última vez que eu vi o Frei Tito, quando eu fui visitá-lo no convento de L'Arvrel, no sul da França, perto de Lyon. Esse rapaz de 30 anos tinha os cabelos brancos. Os cabelos deles ficaram brancos, como os meus hoje. Mas os meus têm a sua razão de ser. Os deles, não. E ele, para se libertar desse peso. Para se libertar como nós tivemos que nos fazer, cada um à sua maneira. Cada um à sua maneira. Para nos libertar da presença desses algozes na nossa consciência. Para libertá-los da nossa cabeça. A única maneira que ele teve foi de se matar. É preferível morrer do que perder a vida. Foi a frase que ele deixou escrita. O que mais falar à Comissão da Verdade? Esse fato já bastaria, já de si mesmo, já denunciaria todo o sistema que foi instaurado no Brasil. E que, repito, eu considero aqueles e aquelas que fizeram o golpe de Estado no Brasil como criminosos. e devem ser condenados à indignidade nacional. Muito obrigado. Você pode elaborar um pouquinho mais. Eu tinha, durante a sua fala, eu tinha até anotado aqui. Dom Agnello Rossi e Dom Lucas. Antes de você mencionar os dois. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre o comportamento que eles tiveram frente à situação dos dominicanos. Que foi um momento que eu acompanhei, estive preso lá também naquele momento. Viu como o Dom Agnello foi visitar e praticamente negou as torturas que existiam nas prisões. E eu me lembro também que a declaração dele é que os freios estavam muito bem. Você poderia elaborar um pouquinho mais? Porque certamente eles não agiram, digamos, não somente duas pessoas, dois indivíduos. Mas representavam mais ou menos uma mentalidade, ou várias mentalidades que estavam naquele momento em choque dentro da igreja. Eu sei que temos, me pedi uma resposta breve, mas é muito importante. Uma resposta pode ser brevíssima. O cardeal, o cardeal nunca escondeu as suas ligações estreitas com aqueles que, os criminosos que fizeram o golpe. Quando houve o golpe, isso pouca gente sabe, ele era arcebispo de Ribeirão Preto. Era arcebispo de Ribeirão Preto. Ele ordenou ao cura da catedral, todo mundo aqui conhece, mas eu não vou dizer o nome, desculpem-me. Ele não me autorizou. Ele ordenou que fizesse um tedeum. Um ato de ação de graças pelo golpe de Estado. O cura da catedral foi lá e falou, preparou um texto e levou para o Adão Aguinerro. Adão Aguinerro, você não acha que ficaria melhor, em vez de uma ação de graças pelo golpe de Estado, não ficaria melhor nós fazermos uma prece pública pela paz do Brasil, pela reconciliação nacional? E entregou um esquema que ele tinha feito para essa cerimônia, para Adão Aguinerro. Adão Aguinerro pegou e a rasgou. Foi a única resposta. Essa pessoa que estimulhou isso, que é um grande bispo, disse que saiu de lá, dessa reunião, com lágrimas nos olhos. Pois é, ele foi lá. Não sei por que cargas d'água, foi nomeado arcebispo de São Paulo, tornou-se cardeal. Ele já não gostava dos dominicanos. Dizia que nós só colocávamos o hábito, a nossa roupa, o nosso hábito religioso, quando era para ir em manifestações públicas. E foi visitar os presos na cadeia. Junto com ele, os chefes, os diretores, os grandes diretores da repressão, os chefes da repressão, estava lá, Fleury, fulano, jogando. E o cardeal perguntando, o que aconteceu com vocês? Falem. Vocês são livres, podem falar o que quiserem, eu garanto. Beto, diz o Beto no seu livro, que o Freitito pensou, mas não disse, era uma pessoa educada, assim, mas o senhor não vai descer conosco depois da prisão, na célula, não é? Saindo de lá, o cardeal fez a seguinte declaração, olha, os frades estão bem, olha, mas eles não foram presos, presos, celebrando uma missa ou comungando. Não foram presos num ato religioso. Em outros termos, tem razão de estar presos. A conivência dele foi tão grande, que chegou um ponto que começou a ficar desagradável, começou a criar problema na hierarquia brasileira, que começava a perceber que a coisa era brava, e que começava a se manifestar contra a ditadura, e que o próprio Papa estava preocupado com a situação. Foi assim que ele foi promovido e removido daqui. Chamaram-no para uma congregação romana, a congregação, eu acho que foi um exagero, mas, enfim, era assim a igreja, para a propaganda da fé, como diziam na época, e o cargo ficou vago, e, aí sim é o sinal, foi nomeado para substituí-lo, o seu bispo auxiliar, D. Paulo Armas, e não por acaso, me desculpem, mas se vocês veem a lista dos bispos que o Paulo VI nomeou, vocês percebem claramente a apreciação do Papa com respeito à ditadura. A lista é impressionante o nome dos bispos que foram escolhidos pelo Papa Paulo VI para o Brasil. D. Agnello foi isso. E D. Agnello estava totalmente alinhado à ditadura. O D. Lucas cometeu este erro grave, a de não ter a coragem sequer, sequer, de respeitar o lema da sua ordem, a verdade, dizer a verdade. Olha, torturaram esse rapaz, por razões pastorais, o que é mais grave. Fez também uma grande carreira no Vaticano, cardeal, primaz do Brasil, presidente da congregação dos bispos. Mas, não resta a menor dúvida que tanto um como outro eram coniventes com a ditadura. Havia outros, mas pouco a pouco, felizmente, eles foram se tornando e se tornaram minoria, minoria dentro do episcopado brasileiro. Graças a Deus, sabendo que era a única coisa organizada no Brasil que poderia se opor à ditadura, fez tudo o que pôde, a partir de 1968, para por fim à ditadura, tendo ela mesma o senhor João Batista. Muitos deles estando presentes aqui e a quem eu, mais uma vez, quero manifestar a minha grande admiração. muito obrigado, Frei Osvaldo, pelo seu depoimento, riquíssimo, e, em grande parte, eu diria, acima de tudo, pela sua coragem de fazer esses últimos comentários. E nós sabemos que é algo muito difícil, pela nossa própria experiência, as pessoas reconhecerem ou ter a coragem de falar publicamente sobre esse aspecto de conivência e colaboracionismo que houve entre os setores das igrejas e a ditadura. Muito obrigado. Verdade. Sim. A questão da verdade. Olha, não sei, parece que tem um café esperando a gente agora, é isso? Temos? Às 11? Ah, está bom. Então, está ótimo. Vamos dar continuidade, então, a nossa... Antes, eu gostaria também de reforçar as palavras do Dr. Anivaldo e felicitar-lo, padre. Ou melhor dizendo, me felicitar a mim mesmo por estar aqui presente e ouvir. Por estar aqui presente e ouvir uma palestra tão corajosa, para usar a expressão, e verás que o senhor nos proporcionou hoje pela manhã. Muito agradecido em nome da Comissão da Verdade do Estado de Minas Gerais. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.